Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso encontro diário da Equipe Trader. Todos os dias 5h30 presente aqui com vocês, fazendo um panorama do mercado, analisando as principais ações que estamos posicionados e ações que vão dar entrada para os próximos pregões. A gente analisa o setup, através do nosso setup a gente analisa e verifica que ação está em uma condição favorável, tanto para a compra quanto para a venda, para a venda descoberta também, o aluguel. Como a gente tem um perfil mais especulativo, o trader tem um perfil mais especulativo, então a gente sempre está olhando papéis não somente na compra, papéis na venda também. Para você acessar, você entra no site da Equipe Trader, pode entrar através desse banner ou até desse menu à esquerda, encontro diário. Você vai clicar nele e vai acessar com seu cadastro a nossa aula, é só clicar aqui e acessar a aula, nesse botão amarelo você tem acesso a nossa aula. Se você perdeu, a gente coloca no Youtube, você vai colocar lá youtube.com.br Rosnei José ou youtube.com.br Equipe Trader, você vai acessar a nossa aula gravada. Também tem diversos vídeos, se vocês acessarem o canal, vocês vão ver que tem diversos vídeos ensinando, por exemplo, aqui ó, o que é Day Trade, Swing Trade, Position Trade, Quanto consigo ganhar na Bolsa de Valores, vários tipos de informações, vocês podem conferir no nosso canal Youtube. Conteúdo bem completo, bem fácil de assimilar, a gente tenta não complicar na questão dos termos, para não deixar vocês apreensivos, a gente tenta sempre simplificar a informação. Na segunda-feira eu fiz o auditório, também já está gravado, se vocês quiserem visualizar esse auditório, está aqui ó, você vai sempre clicar em youtube.com, aí quando você clicar no nosso canal, você clica em vídeos, aí você consegue visualizar todos os vídeos, de uma forma mais fácil, tá? Você pode ir descendo aqui, você carrega mais, aí você vai verificando qual que você tem interesse, E o que você clicar, se você quiser, você dá um clique, vai para a área de vídeos, tá? O vídeo em questão. Tá aqui o HB da nossa corretora, a corretora é a corretora Rico, tá ok? Que a gente opera, a gente recomenda a todos os nossos parceiros, todos os nossos clientes, né? Clientes são os parceiros, nós, vocês, clientes, são os nossos parceiros, tá ok? E assim, a corretora Rico oferece um custo-benefício muito bom, tá? O custo-benefício da corretora. A gente sempre pede para o cliente analisar, eu sempre falo com o cliente, analise o custo-benefício, tá? Não fique analisando somente o custo da corretagem, também não analise só o benefício, por quê? Não adianta você ter corretora que dá alguns serviços exclusivos, mas cobra 0,5% na corretagem, por exemplo. Você vai acabar pagando tudo, o seu lucro vai ficar em corretagem. E também não adianta você economizar em corretagem, se você tem uma corretora que cai o HB, que não tem funções estratégicas, não vai te auxiliar a ganhar dinheiro, tá? A corretora é uma parceira sua, você paga ela e ela te assessora você, né? E faz a intermediação, ela fornece o sistema e fornece ferramentas visando a melhora no seu rendimento. Então é importante você sempre analisar essa questão, tá? O custo-benefício da corretora. Para você ser cliente da Rico, não tem muita burocracia, é só você entrar no site da HR Investimentos, está aqui o site HR Investimentos. Se você estiver no site da Equipe Trader, estiver na Home, você vai clicar aqui, ó, onde investir HR Investimentos. Você já vai cair direto no site da HR, e aí você clica aqui, ó, abre a sua conta. A corretora é a Rico e a HR Investimentos é a empresa que faz assessoria para os clientes da corretora Rico. Então tem aqui, tem um vídeo, tem um PDF, ó, se você não conhece ainda, não sabe como abrir uma conta, tem esse PDF que vai ensinar melhor a você abrir a conta, ficha cadastral, documento comprobatório, e comprovante de endereço, tá? Não tem segredo, não é? É bem fácil de abrir a conta, no mesmo dia você já consegue abrir a conta e operar também, tá? Aqui tem outras informações, se você quiser dar uma olhada. No mesmo dia você já consegue operar. É claro que se você não tem conhecimento, você não vai operar no mesmo dia, tá? Então segura a mão, que se você começou a investir hoje. Ah, eu quero investir na bolsa, espera, vamos buscar um pouco de conhecimento, para depois você começar a operar, tá? Através dos nossos cursos, a gente tem curso em DVD, curso online, tem o atendimento via 0800, o chat, então explorem bastante essas fontes de conhecimento, explorem bastante mesmo, para vocês terem melhor resultado nas suas operações, tá? O resultado das suas operações vai depender muito desses fatores, tá? Você não vai chegar na bolsa sem conhecimento e achar, você não pode chegar na bolsa sem conhecimento e achar que vai ganhar dinheiro, tá? Você pode até ganhar em algumas operações, mas no longo prazo, eu não conheço ninguém que tenha conseguido sobreviver e fazer da bolsa, sua fonte de renda, ou todo mês ganhar um dinheiro. Primeiro, você pode usar a bolsa para diversos meios, tanto quanto sua fonte de renda, né? Você viver realmente da bolsa, ou pode simplesmente remunerar seu capital, tá? Sem buscar taxas tão grandes assim no curto prazo, né? Mas você pode usar, por exemplo, o lançamento coberto de opções, que você faz todo mês na sua carteira de ações, todo mês você retira um dinheiro do mercado. Você pode aumentar daí essa carteira de ações ou pode retirar para você usufruir dele, tá? Mas não venha para a bolsa sem você adquirir conhecimento antes. É um velho clichê, né? A gente sempre fala isso, quem já tem aí, acho que... Quem já tem um mês de mercado já deve ter ouvido falar isso umas 50 vezes, pelo menos. Você adquirir conhecimento. Mas a gente bate sempre nessa tecla, por quê? Muitos fazem investimentos, fazem as operações e depois que perdem, vão tentar entender como que funciona o mercado. Processo inverso, né? E o que a gente sabe é que depois que a pessoa perde o dinheiro, a chance dela sair da bolsa machucada e brava, né? E não querer mais tentar investir é muito grande. E aí ela nem entendeu realmente como funciona o mercado. Ok? Então não esqueça, se você for abrir conta na Rico, vem aqui pelo site da HR, clica aqui no abra sua conta, tá? E daí você já vai ser direcionado para o site da Rico com a nossa indicação. Lá vai estar agente autônomo HR Investimentos. Se você entrar direto no site da Rico, você coloca lá agente autônomo HR Investimentos. Ok? Uma das ferramentas da corretora Rico é essa Flex Scan. Menu Flex Scan, embaixo de ferramentas. Tá? Eu estou terminando o vídeo falando dela, tá? Com bastante explicação. Mas se vocês quiserem, eu dou uma palavrinha aqui sobre ela. Logo de início, quando você clicar, abrir o sistema, a ferramenta, vai aparecer aqui as operações mais básicas que a gente tem, que é a operação de compra de opção a seco, a cal, né? Que a opção de compra é a cal. Então a gente tem compra a seco, trava de alta. Na verdade, a trava de alta, eu prefiro mais a compra a seco. Se o cara for investir, esperando uma tendência de alta, algum ponto de compra, eu acho mais vantajoso você operar na compra a seco, com capital menor. A trava de alta vai reduzir o seu risco e vai reduzir o seu prejuízo. Mas se você operar com capital menor na compra a seco, praticamente vai dar a mesma coisa. Mas aí, isso é para quem tem um perfil especulativo, para quem quer operar ali 5, 10% do capital e quer tentar um trade a seco de opções. Para quem já tem uma certa experiência, conhece a análise técnica, fundo, tem preparo psicológico, a compra e venda a seco, que é a operação que a maioria opera, que a gente sabe que a maioria opera. Nesse caso, quando operando com pouco capital e você entendendo corretamente todos os riscos, todos os mecanismos do mercado de opções, aí tudo bem. Agora, o melhor a ser feito são essas operações. Trava de baixa, venda coberta, que é o que eu acabei de falar, agora há pouco, sobre você tirar dinheiro do mercado todo mês. Essa operação venda coberta, tem a condor e a borboleta. A borboleta e a condor, a condor também é chamada mesa. Se vocês verem algumas literaturas, vocês vão ver o nome de mesa. Mesma operação. Mesa, mesa é a mesma operação que condor. Algumas pessoas falam condor. E a borboleta, ela tem um lucro maior que a condor, só que a faixa de ganho é menor. Esse verdinho aqui, é só a faixa de ganho. Então, vamos supor, você faz uma borboleta na Petrobras, com a faixa de ganho, quanto que está a Petrobras agora? Fechou R$17,26. Caiu aí, né? R$2,10 hoje. R$17,26. Então, vamos supor que você faz uma borboleta, onde você ganhe entre R$15,00 e R$20,00. Aqui seriam os pontos extremos. E no R$17,00, vamos supor que seja esse pico da montanha aqui, seria o seu lucro máximo. Já na furando as extremidades, tanto inferior quanto superior, vamos supor, se aqui foi R$15,00 o ponto mínimo e R$20,00 o ponto máximo. Abaixo de R$15,00 você perde, acima de R$20,00 você perde. E nesse inteirinho aqui, você ganha. Vamos clicar nela. Eu vou clicar de novo. Estou aqui no início. Se você clicar em qualquer tipo de operação, ele vai mostrar algumas sugestões de borboleta. Eu cliquei lá em borboleta, e ele dá algumas sugestões. Lembrando, a borboleta, você compra a de strike inferior em uma vez. Vamos supor, se você quer investir mil opções, você vai comprar a de strike inferior mil, vai vender duas mil da strike superior, e depois você vai comprar mais mil. Aqui já está mostrando bem isso. isso que eu falei. Compra mil Petrielle 15, vende duas mil Petrielle 16, e compra duas mil Petrielle 17. Esse aqui é um exemplo de borboleta. Operação bem interessante, com risco calculado, lucro calculado. E aí, aqui já dá a simulação para nós. Aqui ele dá o strike, vamos pegar um strike maior para facilitar a visualização. E aqui no preço final, vou colocar R$22,00, R$23,00. Espera aí, vou pôr até R$1,20,00 aqui. E aqui eu vou colocar R$14,00. Não, vou colocar um pouco menos. Olha lá que interessante. Ele já dá o preço de entrada, quanto você vai ter que gastar, probabilidade de lucro também. Você pode clicar aqui em probabilidade de lucro, e colocar lá em cima, ele vai dar operações que tem maior probabilidade de lucro. seria essa daqui em Cirela, 41% de probabilidade de lucro. Eu já vi algumas operações aqui com até 90%, depende do dia. E, bom, claro que não dá tempo de explicar exatamente tudo o que acontece na operação. Isso aqui você vai poder mesmo ver no DVD de opções, que aqui explica exatamente como fazer. O mercado de opções é bastante interessante para quem quer trabalhar dessa forma, com risco e lucro limitados, com uma boa probabilidade de lucro. Mas lembre-se, faça operações baseadas em operações estruturadas. É o mais aconselhável sempre fazer operações estruturadas. Travas de alta, trava de compra e venda seco de opções, você pode até fazer. Vamos supor, você não tem, você não quer investir todo o capital, mas quer comprar, por exemplo, a Vale. Uma opção de compra, pensando no sentido de aproveitar nessa tendência de alta e utilizando um financeiro pequeno, financeiro que não seja, que não vai fazer falta para você, você sabendo dos riscos, não é loucura você fazer. Tem bastante benefício de você usar a opção de compra. Você não precisa de enviar todo o financeiro, você pode se aproveitar do poder da alavancagem dela, ela tem uma alavancagem maior. O que seria isso? Quando sobe a ação, ela sobe em maior amplitude e tem outros benefícios também. Tá ok? Deixa eu ver com o Matheus se ele já está aqui para começar. Bom, ele já vai começar. Qualquer dúvida, entre em contato. Vou deixar aqui o e-mail amilton.hrinvestimentos.com Bom final de semana para todos. que vocês descansem bem e segunda-feira estou de volta aí. Um abraço, até mais. Beleza, gente. Valeu, Hamilton. Bom, boa tarde a todos. Hoje, dia 6 de dezembro, né? Uma sexta-feira. Mercado até que movimentado. E vamos lá, gente. Antes de ir para os papéis mesmo, antes de estudar o Ibovespa com vocês, deixa eu só mostrar o nosso site para quem está assistindo, eventualmente alguém que esteja assistindo pela primeira vez. Esse é o nosso site, equipetrader.com.br, né? Entre em nosso site, cadastre-se. Aqui que eu já estou cadastrado, está escrito meu cadastro, mas para quem ainda não tem acesso aqui, para quem ainda não está cadastrado, vai estar escrito cadastre-se. E aí você clicando aqui, você pode se cadastrar. E se cadastrando, você pode clicar aqui em Aprenda. E vai ter bastante conteúdo para você baixar, planilhas, PDFs de estudo, né? Para que vocês aprendam várias coisas sobre o mercado. Na verdade, tem uma infinidade. Aproveitar que eu já estou logado mesmo. Olha aqui, tem muito conteúdo, né? Tem bastante conteúdo de graça. Aqui, programas, são aplicativos que você pode usar para ajudar nas suas operações. arquivos em PDF, aqui você vai filtrar só os arquivos que estão em PDF. E arquivos em XLS, que são as planilhas em Excel, né? Tem bastante coisinha aqui. Conteúdo bacana, tá gente? Além disso, você ainda vai receber e-mails nossos, convidando para alguns cursos. Vai receber e-mails de estudo que o Osney faz. Alguns vídeos que o Osney, ou a Milton grava. E a gente manda um estudo por e-mail para vocês, para ajudar, dando conhecimento aí no mercado de ações. Beleza, gente. Vamos rapidinho aqui para o gráfico do Ibovespa. Hoje eu não posso me estender muito, né? Igual eu fiz ontem, igual eu fiz nos outros dias. Mas vamos lá. Vamos começar aqui pelo Ibovespa. Vamos fazer o máximo que a gente conseguir aqui. O Ibovespa, então, hoje subindo, né? Ontem havia subido, fechando com um pouquinho de alta. E eu falei, né? Depois de ter rompido aqui os 52 mil pontos, 51 mil pontos, o índice fez o pivô de baixa e já estava autorizado voltar para as médias móveis. E parece que é isso aqui, né? Que o papel tem feito. Nos últimos movimentos, o papel fez uma nova máxima ontem, na quinta-feira. E hoje, sexta-feira, de novo, fez uma nova máxima, fechando aí com... Deixa eu ver exatamente aqui o valor. Fechando com 0,31% de alta. E dando sinal para a gente que vem voltar nas médias móveis. As médias móveis, agora, os 52 mil pontos, lá que a gente havia falado que era a região de prova de fogo para o índice, que não podia romper, agora ele se torna uma resistência. Então, entrando aqui na região das médias móveis, tem essa região dos 52 mil pontos aqui, que agora tem uma inversão de polaridade. Ou seja, onde era suporte, agora se torna resistência. Isso, na análise técnica, na análise gráfica, se chama inversão de polaridade. Ok? E aí, aqui, o índice pode sentir resistência e voltar a cair. E se romper o fundo anterior, mostra para a gente que continua em tendência de baixa. Tá bom? Ele já está em tendência de baixa. Então, é possível que esse movimento aconteça. Que ele suba, toque nas médias, toque nessa região dos 52 mil pontos e volte a cair. Ok? É por isso que a gente está de olho nas operações de venda agora para ganhar com o mercado em queda. Ok? Essa é a nossa intenção do momento. Vamos lá, gente. Outro papel... Agora vamos para os papéis de posição, né? Vou começar aqui por TBLE3, que não está em uma condição muito boa, não. Até onde eu estava vendo... Olha só. Vamos ver aqui. Deixa eu só ajustar a minha canetinha, colocar o stop em 37.09, que é onde estava... 37.09... Tá, ficou 37.10. Na verdade, deixa eu tirar aqui que vai atrapalhar a gente. O stop de TBLE3 estava em 37.09. A mínima de hoje foi em... Mínima 37.11. Então, por 2 centavos, ainda não deu stop, né? Para quem deixou stop abaixo deste fundo aqui. Então, por 2 centavos, ainda tem posição neste papel. Ok? Então, para quem está posicionado, deixou stop em 37.00. 37.09. Ainda está na operação. Rompendo esse valor aqui, gente, 37.09, se eu tivesse papel, eu sairia fora, tá? Porque o papel vai estar fazendo um pivô de baixo, assumindo tendência de baixo, assim como o Ibovespa já fez. Então, é uma operação que não tem muito o que fazer. Tem que segurar, tem que ver se semana que vem não vai cair esses 2 centavinhos da stop e torcer para subir para quem está comprado aí e romper a região dos 39.40, que é o top anterior. Tá bom? Vamos ter que aguardar os próximos dias aí de pregão, segunda e terça. Por enquanto, o papel ainda continua nos nossos papéis de posição, porque ainda não rompeu os 37.09, onde estava o nosso stop. Outro papel de posição é cróton, né? Crote 3, gente. Crote 3, tá até chato de falar todos os dias esse papel, porque não muda, né? Continua ali, tá brigando nessa região. Beleza, enquanto estiver ali, a gente fala chato assim, porque é questão do estudo aqui, porque a gente tem que ficar repetindo a mesma coisa todo dia. Mas, ótima operação, excelente, na verdade, né? Operação aí já tá com... Hoje fechou aí com 16% de alta depois do dia que a gente entrou. Então, assim, foi uma excelente operação que a gente fez entrando aqui em 33,11, né? Na verdade foi 33,21, com os 11% de... 11%, 11 centavos de dividendo que pagou, 33,10, né? Operação que tá indo muito bem. O nosso primeiro objetivo era 38,50, hoje o papel fechou a 38,80, né? Deixa eu só conferir aqui. Fechamento 38,75, fechamento de hoje. Então já fechou acima, enfim, o papel tá brigando acima do nosso objetivo tá excelente. Acima de média móvel, acima do nosso objetivo, o stop lá abaixo dos 36, estamos confortável. Estamos muito confortáveis nessa operação. Né? Tá tudo tranquilo. Abaixo de 36, abaixo de 35,50 e até abaixo de 35 reais dá pra deixar o stop. É o que eles querem deixar um pouquinho mais longo o stop. Tá bom? O stop aqui, então, abaixo de 35,50, 35,49 o stop em cróton. Isso aqui é o meu, né? E outro papel, o Valide, VLD3, que hoje, na hora que eu vi, tava rompendo as médias móveis. Olha lá, e realmente fez uma mínima lá embaixo. E tá um papel também que estamos muito confortáveis, né? A gente tá com o stop aqui abaixo dos 34 reais, né? Como tem essa reta mostrando pra vocês aqui a região abaixo dos 30 e... Abaixo dos 34. Isso, se o papel chegar até aqui, ó, e romper os 34 reais nos tirando da operação, a gente ainda sai com 4,50 reais de lucro. Né? Então, é uma operação que também traz conforto pra gente, né? A gente tá tranquilo. Já estamos com dinheiro no bolso. Se tudo der errado, a gente ainda sai com lucro de 4,50. Ok? Então, vamos ter que esperar os próximos dias. Matheus, e comprar agora? Comprar agora fica complicado, né, gente? Você vai colocar o seu stop aqui embaixo. Vai entrar segunda-feira se fizer a nova máxima pra deixar o objetivo aqui nos 37,16, mais ou menos. Né? Então, fica complicado. A gente não tem relações com o ganho pra isso. Mas é uma operação também que tá tranquila. A gente vai aguardar. Se o papel continuar caindo e romper os 34 reais, saímos com os 4,50 que eu acabei de falar. Então, estamos conversados sobre VLI e D3 também. Papéis do radar. BBS e E3. BBS e E3, gente, voltando pras médias móveis como a gente já via comentando. Tá em tendência de alta? Tá sim. Né? Está voltando. Está em tendência de alta e agora voltando pras médias móveis aí nessa semana. menos segunda-feira e o resto dos dias. Todos os dias caiu. O papel fechou em queda. O que não tem problema porque realmente está fazendo esse movimento de retorno nas médias móveis que sempre ocorre numa tendência de alta. Tendência de alta é formada do quê? De topos e fundos ascendentes. É um zigue-zague. Dentro do zigue-zague sempre tem movimentos de retorno na média móvel. É o que aconteceu aqui e é o que está acontecendo aqui de novo. Entrar aqui, gente, realmente eu queria que tivesse uma oportunidade para a gente comprar aqui. Mas ainda não temos, tá bom? Ainda não temos porque ainda não vou nem colocar a canetinha de relações com o ganho aqui mas ainda não temos relações com o ganho para entrar nessa operação. Se segunda-feira fizer uma nova máxima e colocar o stop abaixo da mínima do movimento abaixo de ontem de quinta-feira e o objetivo no topo anterior 25,50 a gente não tem relações com o ganho. Ou seja, nosso risco não é três vezes menor que o nosso objetivo. E por isso a gente também fica de fora dessa operação. Pode ser que segunda-feira o papel comece a subir faça a nova mínima e vai embora. E aí eu vou torcer para romper os 25,50. Ou seja, para quê? Para continuar em tendência de alta para num próximo retorno das médias móveis eu pensar em comprar. Mas por enquanto ainda fico de fora. Por enquanto ainda seguro a mão em BBS-E3. E um outro papel, um segundo papel que está no nosso radar PSS-E3. PSS-E3. Nós tínhamos PSS-E3. Nós tínhamos também Ibiza e Rossi no nosso radar mas eu nem trouxe aqui hoje porque eu não posso me estender muito além das 18 horas. E são papéis que ainda vai demorar um pouquinho para voltar nas médias móveis. Está mostrando isso. Ainda não voltou para as médias e por isso eu nem coloquei nos papéis de radar hoje. Mas são papéis que eu estou acompanhando e a gente vai continuar estudando nos próximos dias. só para dar uma satisfação para vocês quanto aos dois papéis. Porque eu sei que vocês também estão estudando junto com a gente. Então é importante eu dar essa satisfação. Acho que a gente deve isso a vocês. PSS-E3 gente, olha só que legal. Olha. Legal. Voltando para a média móvel. Está em tendência de alta. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Olha lá. papel em tendência de alta apesar de ter dado essa falhada aqui depois ter aberto com um gapão de alta ainda fez esse movimento que também um pouco sem simetria mas beleza vamos considerar que isso aqui foi um movimento só. Voltando para as médias móveis como a gente havia dito e pode ser que agora senta suporte nas médias móveis. Por que? Pode ser, Matheus. Volto para as médias móveis e a gente não pensa em compra. Sim, gente. mas a gente sempre usa stop. Por quê? Porque pode ser que não sinta. Senão a gente não precisaria se fosse certeza se a análise técnica fosse uma bola de cristal a gente não precisaria do stop. É por isso que a gente sempre fala gente, todo mundo quando vai entrar numa operação precisa ter o plano B. Qual que é o plano B? Todo mundo precisa fazer a seguinte pergunta e se der errado? E se der errado? Vou colocar um X aqui até em vermelho e se der errado? Né? Então a gente precisa ter esse plano B. Por que eu estou chamando a atenção aqui? Porque é uma operação que segunda-feira se segunda-feira abrir e fizer uma nova máxima o papel dá sinal de compra dá sinal de entrada dá sinal de nova alta. Mas é preciso posicionar o stop porque isso se der errado. Ok? Então amanhã amanhã não segunda-feira se fizer uma nova máxima em 28 e 63 se romper os 28 e 62 que foi a máxima de hoje o papel dá sinal de que vai testar o topo anterior. Ok? Vou colocar aqui no meio porque teve esse movimentinho aqui e esse aqui eu coloquei uma retinha no meio aqui, tá? Dá sinal. Então a entrada segunda-feira se fizesse uma nova máxima o stop é abaixo da mínima de hoje mesmo. Ok? E o objetivo lá em cima no topo anterior deixa eu colocar relações com o ganho aqui de repente a gente nem tem relações com o ganho mas só de bater o olho aqui parece que tem. Deixa eu puxar aqui embaixo agora stop 28 e 19 é gente a gente tem relações com o ganho sim. tá? Então a gente tem relações com o ganho nessa operação. Então segunda-feira então se fizer nova máxima o método diz pra comprar PS e SA3. Deixa eu dar uma olhadinha também na liquidez do papel. Tem liquidez dá pra operar. Agora gente só um uma observação que eu acredito que seja importante fazer, tá? vou fazer porque cabe a nós como escola também né? Vamos lá é o Ibovespa que é o nosso termômetro dentro da bolsa de valores que é o principal índice o nosso principal índice né? aqui do Brasil o Ibovespa índice Bovespa o Ibov ele está mostrando pra gente o que? quedas tendência de baixa ou seja a nossa bússola no mercado o nosso norte está dizendo pra vender não está dizendo pra comprar as coisas o que ele está falando pra gente? ele reflete os principais papéis da bolsa ele está falando assim ó os principais papéis da bolsa estão falando pra gente que vai cair que nos próximos dias é queda que o mercado está pra queda não sei o que e tal né? se o nosso bússola está mandando a gente vender comprando é claro que esse papel aqui está em tendência de alta né? mas a nossa bússola está falando pra vender então assim se você for comprar PSS A3 na segunda-feira se fizer a nova máxima então segura um pouco a mão tá? o papel tem está em tendência de alta? tá falhou aqui ó é um ponto importante pra gente observar as médias móveis percebam as médias móveis começaram a fazer um movimentinho de baixo começaram a apontar um pouquinho pra baixo é outra observação importante pra se fazer começaram a dar uma quedinha ali apontar pra baixo então é uma operação que dá pra fazer tá? não estou falando isso mas se o teu método se o manejo de risco te fala pra comprar 500 papéis não entre com 500 não segura um pouquinho a mão é claro que vocês tem autonomia pra falar o que vocês quiserem nem sei quanto de capital vocês tem na conta né? a gente não sabe se vocês vão operar ou não se vocês conhecem o método ou não né? se você né? as vezes você está aqui só pra aprender mas assim se o teu método te manda comprar 500 se o teu manejo de risco te manda comprar 500 papéis entre lá com 200 né? diminua um pouco a mão segura um pouco a mão seja pelo menos eu faço isso tá? em situações como essa eu sou um pouco mais conservador tá? então recado dado lembrando que hoje fechou aí com com martelo invertido né? que é um padrão de reversão de movimento ou seja o movimento aqui era de baixa vários dias caindo fechou com martelo invertido que é um sinal de reversão de movimento ou seja segunda frente de nova máxima pode continuar subindo mas segura um pouco a mão tá? recomendações feitas vamos dar uma olhadinha nos dois papéis que ficaram de ontem MRV3 que pra mim tá bagunçado tá? MRV3 eu vejo confusão aqui ó quando a gente bate o olho e vê isso daqui pra mim é consolidação fica costurando as médias móveis passa pra cima passa pra baixo passa pra cima passa pra baixo mostrando pra gente mostrando pra gente bagunça deixa eu colocar no gráfico semanal onde a gente tem menos ruído sempre quando tiver o gráfico diário que tiver muito bagunçado com os candles muito agressivos fortes e você não consegue ver muito bem vai pro gráfico semanal semanal tiver assim vai pro mensal e assim por diante sempre busca um gráfico de tempo maior um tempo gráfico maior porque diminui o ruído tá? quanto maior o tempo gráfico menor o ruído enfim pra mim MRV tá bagunçado tá gente? não penso em fazer nada em MRV nem pra compra nem pra venda tá? se eu olhar isso aqui se eu te perguntar isso daqui ou você perguntar pra alguém isso aqui é tendência do que? né? você dá um gráfico ó gente isso aqui tá em tendência de alta e isso daqui é tendência de baixa isso aqui é tendência do que? né? isso aqui não se parece com nenhuma dessas figuras que eu que eu desenhei aqui ou aqui ou seja não tá em tendência de nada tá bagunçado tá lateralizando na verdade e a gente quer operar papéis em tendência então MRV pontos importantes pra MRV aqui embaixo nos 8,40 8,50 e aqui em cima nos 10,60 tá? depois que o papel sair dessas regiões aqui eu penso em fazer alguma coisa é talvez a pessoa que me pediu me pediu perguntando assim ah pô mas não é um oco isso daí? um ombro cabeça ombro deixa eu tirar um pouco o zoom e fazer isso aqui mais bem feito né? Matheus isso aí não é um ombro cabeça ombro gente pode até ser ombro cabeça ombro mas a dificuldade é onde você vai colocar o stop né? se romper aqui embaixo ombro cabeça ombro ele tá este movimento que ele fez aqui essa abertura aqui ó a partir do rompimento ele tende a fazer uma nova abertura considere que isso aqui seja do mesmo tamanho que essa mas aí seu stop tem que ficar acima de média móvel acima do na verdade na verdade o stop tem que ficar acima do ombro aqui ó poxa é um stop gigantesco né? essa é a dificuldade você tem um risco gigantesco aqui ó pra um objetivo nem tão grande assim né? se comparado com o risco então por isso eu não não penso em fazer nada eu espero o papel romper essas regiões aqui apenas por ser uma região de suporte aí o papel mostra pra gente que tá assumindo tendência de baixa e olha lá independente se ombro cabeça ombro ou não romper naquela região essa linha de pescoço aqui essa linha amarela que movimento que o papel faz? o movimento faz um pivô de baixa ó lá e é o que a gente quer a única diferença que ao invés de entrar no rompimento a gente vai esperar um pullback nas médias móveis pra entrar comprado tá vendo como a análise bate? isso aqui é lindo na análise técnica na análise gráfica e aqui a gente pode pensar nessa regiãozinha aqui ó a gente pode pensar numa compra depois de um pullback porque isso ah é ombro cabeça ombro é mas no final das contas a gente tá falando de um pivô de baixa aqui ó e dá pra você comprar no rompimento do pivô também a única diferença a única coisa é o stop que complica então se é um ombro cabeça ombro ou se é apenas um pivô de baixa é a mesma coisa no fim das contas ok e fibre que também ficou de ontem os papéis que vocês pediram aí não vou lembrar quem pediu mas me pediram ontem no menu questions e ficou aqui tá bom fibre 3 gente claro a tendência de alta só que nos últimos movimentos aí de fibre ó na verdade ó aqui falhou passou pra baixo de média móvel aqui falhou passou pra baixo de média móvel aqui falhou passou pra baixo de média móvel e aqui também assim o papel tá com viagem alta tá deixa eu colocar no gráfico semanal aproveitando que a gente fechou a semana hoje tá com viagem alta tá mas vem falhando nas médias móveis toda vez que semanal todos esses repiques do semanal na média móvel falhou lá no diário falhou falhou e falhou dessa vez também tá falhando passando pro aberto de média móvel o viés é de alta tá gente a tendência é de alta topos e fundos ascendentes só que complicado tá ele não respeita muitas médias móveis não e aí complica muito porque o indicador que a gente utiliza pra operar é média móvel são essas duas linhas que vocês estão vendo aqui uma azul aqui e outra roxinha são os dois que a gente usa pra operar se não respeita isso daqui gente fica complicado né e nesse último movimento aqui ó o papel apesar de estar com vias de alta ele deu uma embolada tá dá pra considerar isso aqui até uma consolidação que o papel sofreu então assim não pense em fazer nada em fibra e não me agrada muito tá não me agrada mesmo assim ó pra mim fibra fica interessante pra compra depois que romper isso daqui depois que romper o topo anterior ali os 30 reais pelo menos tá fibra rompendo essas linhas aí essa regiãozinha aí a coisa fica pra mim fica mais interessante tá bom então só pensa em fibra depois disso daí ou se romper lá o fundo também os 25,50 é claro são 5 reais Matheus que você tá me falando você tá falando dos 25,50 25 reais até os 30 são 5 reais é uma região grande dá pra ganhar bem ganhando 5 reais por papel olha só que beleza realmente gente mas operar isso aqui é complicado você comprar exatamente no fundo e vender exatamente no topo é difícil eu não vejo não vejo sinal agora não não pense em fazer nada em fibra enquanto o papel estiver brigando nessa regiãozinha estão me perguntando aqui Manoel Matheus e pelo semanal não dá pra entrar? porque o semanal parece que tá respeitando as médias eu também vejo isso vejo o semanal respeitando mais as médias móveis mas olha lá operar pelo semanal são operações cada candle desse aqui é uma semana então pro papel sair daqui e chegar até lá são algumas semanas é uma operação que demora mais tempo pra acontecer dá pra fazer? dá? e esse tipo de operação é chamada position position trade position position trader trade e sim dá pra fazer mas ó gente semana que vem segunda-feira se fizer a nova máxima segunda ou terça ou quarta qualquer dia do pregão se fizer a nova máxima você vai ter que colocar seu stop aqui embaixo sabendo que nos 30 reais você pode sentir resistência ou seja você tem um possível lucro desse tamanho pra um possível risco de prejuízo desse tamanho então você não tem relações com o ganho tá? a gente teria que adiantar alguma coisa lá pelo diário mas o diário não tá ajudando muito então por isso eu penso em ficar de fora de fibra tá pelo semanal aqui se quiser continuar acompanhando pra ver como que vai ser beleza por questão de estudo mas eu não pra mim não compensa operar agora tá? eu fico de fora de fibra lojas render me pediram aqui deixa eu tirar essa ferramenta aqui que isso aqui é de uma operação antiga vamos lá então gente lojas render fez pivô de baixa tá? vou mostrar pra vocês aqui ó lá no curto prazo olhando esses últimos movimentos o papel tá em tendência de baixa tá? depois que fez esse pivô de baixa que eu anotei aqui ó que eu tô passando em azul de novamente o papel tá em tendência de baixa sim mas pra uma venda segunda-feira fica complicado você vai vender aqui se fizer uma nova mínima ou seja se rompeu R$62 pra pôr seu stop acima do R$64 sabendo que o papel tem uma resistência aqui ó no R$69,50 mais ou menos é praticamente um pra um né você tem um de risco pra um é mais coisa que eu tirar dois ou um com o Pedro aqui cada um né se eu ganhar pago um se eu perder pago um fica elas por elas pra mim não compensa tá? então fico de fora dá pra gente acompanhar dá e torcer pra quê? pra continuar caindo romper esse topo aqui no R$59,50 esse fundo aliás no R$59,50 R$59 continuar caindo pra quando voltar pras médias móveis eu ter relações que ganho pra entrar por enquanto lojas render fico de fora tá? então não vejo condições um papel que eu vi aqui que vocês me pediram deixa eu ver aqui eu vi o Vinicius aqui uma mensagem de um tal de Vinicius que me pediu um papel deixa eu ver qual que é pomo beleza ele bateu no começo do encontro diário e vi que ele tinha pedido pomo vamos lá Vinicius bom pomo essa ferramenta aqui quem colocou fui eu falei que tinha dado venda nesse dia coisa e tal a gente não tinha visto e gente acompanhar pra ver ainda não deu stop dessa operação aqui uma operação que a gente não fez por isso que não está nos papéis de radar a gente não viu no encontro diário na hora que a gente viu já tinha dado sinal de venda no dia sinal de venda foi dado no dia 2 de dezembro tá quando rompeu o stop aqui em cima uma operação de venda né e papel dando sinal de que vinha buscar o fundo anterior isso aqui tinha toda essa questão né tinha esse movimentinho aqui que parecia um pivôzinho de alta não sei o que e tal por isso que a gente acabou não entrando mas beleza o stop continua aqui Vinicius não sei se você está posicionado vendido ou não se você está comprado não sei o que você está fazendo mas se eu tivesse vendido nesse papel meu stop estaria aqui e se segunda-feira rompesse essa região eu sairia fora do papel tá meu stop aqui estaria então acima de 5,90 meu stop estaria 5,91 se eu tivesse vendido aqui ou seja pra ganhar com o mercado em queda meu stop estaria 5,91 se o papel rompesse o 5,91 eu sairia fora da operação com um pequeno prejuízo tá bom por enquanto agora pra poma eu não penso em fazer nada se você estivesse de fora eu tô de fora né tanto de fora eu não penso em fazer nada não penso nem em compra e nem em venda pra poma 4 beleza gente pessoal me desculpem não poder ficar mais nosso horário aqui na verdade nosso horário combinado é até as 18 hoje eu só vou até as 18h10 agora são 18h13 eu não posso ficar mais mas valeu pela semana pô muito legal a participação de todo mundo sala cheia todo dia gostei de ver bastante comentário recebi alguns e-mails né bem bacanas obrigado mesmo tá bom final de semana pra todo mundo bom descanso descansa em segunda-feira estamos segunda-feira estamos de volta aqui firme e forte às 17h30 como sempre né pra nossas últimas semanas de encontro eu acredito que no dia 23 a gente tira e faça uma pausinha aí do dia 23 até o dia 2 de janeiro creio creio eu que a gente vai ficar sem encontro diário tá do dia 23 de dezembro até o dia 2 de janeiro isso aqui não tá definido ainda mas é bem provável porque ano passado foi assim mas gente muito obrigado pela participação de todo mundo segunda-feira estamos de volta com mais encontro diário com os ney com a milton se você tá assistindo pelo youtube ainda novo entre em nosso site cadastre-se ok mandem dúvidas atendimento arroba equipe trader e é isso aí valeu vinicius valeu manuel albino e todo mundo que participou cícero geral aí kleber né andré todo mundo que participou do encontro de hoje muito obrigado e até segunda-feira abraço tchau tchau